A prefeita Cida Vilela reuniu a imprensa na manhã desta quinta-feira para falar do assunto paralisação de parte dos atendimentos dos ESFs da semana passada. Cida começou comentando da mudança do remanejamento que em 2014 era entre 20 e 25% e para este ano foi votado na Câmara somente 0,5%. Foi diferente. A Câmara, os vereadores, deixar bem claro, a oposição de Cida Vilela deixou somente 0,5%. Então, quando o município tem de 20% de remanejamento, então isso é feito um trabalho interno dentro da contabilidade. Por que o orçamento é levado para a Câmara um mês até o dia 30 de agosto do ano anterior? E a gente não sabe o que vai acontecer no ano que vai executar esse orçamento. Por isso que todas as câmaras, todos os municípios em todas as cidades dão um remanejamento de 20% para que esse orçamento dentro dos seus departamentos pode ser remanejado. Como esse ano os vereadores, um vereador de oposição colocou 0,5%. Se o município tem 25% ao ano, você divide isso aí por 12 meses, nós temos uma média de 2% de remanejamento por mês. Eles me deram 5%, mentira, 0,5%. Então, isso aí não dá para gastar menos de um mês. E o orçamento começa a vigorar em janeiro, dia 1º de janeiro. Quer dizer, o meu 0,5% que eles me deram para fazer o remanejamento dentro dos departamentos já acabou há muito tempo. Então, tudo que precisar ser remanejado, que é o que a gente fala, suplementado, eu preciso da autorização da Câmara. Se os vereadores puseram lá que eu tenho 0,5%, me deram 0,5%, eles concordaram que eles vão trabalhar comigo fazendo reunião extraordinária direto. Eu não posso, o município não pode, os departamentos não podem ficar esperando a vontade da Câmara, como foi dito pelo presidente da Câmara, que um projeto de lei chega lá e eles têm de 30 a 45 dias para votar, o departamento, principalmente da saúde, ele não pode ter esse prazo. Eu tenho as minhas leis a seguir, eu tenho uma lei de responsabilidade fiscal, eu tenho o tribunal de contas, que hoje nós estamos aí instalando, nós já estamos usando o novo sistema, tudo que é lançado dentro do sistema imediatamente está na mão do tribunal de contas. Eu estava chegando em Belo Horizonte, que me deram a notícia que não tinha como comprar o material, porque eu não tinha suplementação, e dentro dos PSF, como o Juliano Pão de Queijo, o Vulgo Pão de Queijo disse, que vai fazer uma campanha para comprar caneta e folha e sulfite, eu não estou falando de dinheiro não, gente, porque dinheiro, apesar dos recursos estão assim diminuindo muito, mas graças a Deus, dinheiro para compra, tem. Eu só que antes de comprar, eu preciso da dotação, e como os vereadores cortaram a minha suplementação, o meu remanejamento, então eles vão ter que trabalhar comigo todos os dias. Obrigado. Obrigado.